E aí família, só tem vento no alto só. E não para de subir pipa fi. Mano, você não é humilde e caralho, não é o chinês. Do outro lado. Fiz ao lado lá. O bolacha que gosta desses aí? Porra! Eu já estou discutindo esse aí em janela. Você é o terceiro da filha. Pode ficar aqui. Nós já estamos abecando aqui. Mas aqui é assim. Fica nem padendo. Fica aí.